Galo, sou? Golaço? Olha, seria um mineirês? Eu não tinha a mesma ideia. Golaço? Não é Golaço. É Golaço. O que é que ela senta nesse complexo? Eu acho que sim, que a senhora falava em português, eu nunca vi ela antes não. Não seria Golaço. Deve ser Golaço em japonês. Golaço! Golaço.